Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito no Enfio aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós estamos falando, eu falo estamos falando porque nós já estamos no segundo programa da série sobre a ida dos alunos do curso Direito da Unifio à Brasília. Se você conhece Brasília, maravilha, se você não conhece, você vai conhecer um pouquinho de Brasília com os nossos alunos do curso Direito. Eles foram esse ano, é um projeto que já existe na Unifio há alguns anos, liderado pelo professor João Ricardo Anastasco, que está aqui com a gente também, e no primeiro programa nós falamos um pouquinho do Museu JK, do Palácio Tamaratim, então se você não assistiu o primeiro programa, vai lá no canal do YouTube da UTV, baixa lá 20 minutinhos e você vai ver como que foi a visão dos alunos do nosso curso Direito em relação a alguns pontos de Brasília. E hoje, nesse programa específico, nós vamos falar um pouquinho de como que são criadas as leis no Brasil, eles vão falar um pouquinho do Congresso, o que eles acharam no Congresso. Quem está aqui com a gente é o professor João Ricardo, que vai nos ajudar, né, professor João Ricardo? E nós temos aqui também, quem mais? Nós temos o Joaquim, nós temos a Sara e nós temos o Ramon. O Ramon já estava no programa anterior, no primeiro programa. Todos vocês três estão no quinto ano, né? Sim. Obrigado pela participação de vocês, tá? Professor João Ricardo, fala rapidamente, que você já falou no programa anterior, esse projeto e essa parte hoje desse programa que vai ser para as pessoas entenderem como é importante o aluno do Direito entender como as nossas leis são criadas. Perfeito. Mais uma vez, um prazer estar aqui na UTV, né, com o programa do professor Danilo aqui, Direito Unifil. O projeto se chama Projeto Visitando o Direito em Brasília. Então, nosso objetivo é levar o aluno até Brasília com uma visão de um projeto de ensino. Ou seja, ali eles aprendem, né, com a prática. E é muito interessante, nós temos três quinto-anistas aqui. Então, a experiência para eles foi muito importante, porque viram toda a teoria durante os cinco anos de Direito e está sendo agraciado por estar fazendo parte desse projeto no último ano de Direito, né, especialmente o Ramon, que esteve no primeiro ano e voltou no quinto. Isso traz uma leitura diferente do próprio Direito. Então, essa é a nossa verdadeira razão de ser desse projeto, do nosso projeto, que já existe há muitos anos. De mostrar a prática mesmo para eles, que é distante para a gente aqui do interior, do Paraná, né, então, até Curitiba é mais complicado. Mas, enfim, a gente está no interior, a gente só vê muita coisa pela TV. Mas, pessoal, eu queria saber o seguinte, o tema hoje aqui desse programa é em relação ao Congresso. Vocês foram lá no Congresso, no Senado, na Câmara, né? E o que vocês sentiram, assim? Foi a primeira vez? O Ramon já foi pela segunda vez, mas ele falou que já foi uma sensação diferente. Vocês foram pela primeira vez. Primeira vez. E o que vocês sentiram lá? Assim, enquanto vocês entraram no Congresso, qual a sensação? É aqui que fazem as leis do nosso país. É tudo muito grande. É tudo muito grande. Tudo muito grande. A gente só vê na TV, né? Então, quando chega lá e vê quantas cadeiras são, o que a gente aprende no primeiro ano de criação de lei. Onde que eles fazem os barracos lá, né? O inteiro. Então, está lá onde teve o impeachment, onde teve todas as grandes coisas do Brasil, os grandes eventos. Então, é uma experiência, assim, que é muita história carregada naquele lugar. Então, é um sentimento de, nossa, quanta coisa já aconteceu aqui. Então, é incrível. Moçada, e vocês tiveram, tinha alguma votação acontecendo lá ou não? Infelizmente, não. Acho que, por conta da pandemia, né? Toda essa questão da visitação com os deputados e senadores ficou um pouco paralisada. Então, a gente chegou, conseguiu conhecer todo o local. A gente recebeu um tour. Nossa, foi... Assim, o lugar é maravilhoso. A estrutura, a decoração, os detalhes, eles são incríveis, assim. Mas, infelizmente, a gente acabou não conseguindo encontrar pessoalmente e acabar conversando com nenhum deputado, nenhum senador. Entendi. E, Ramon, tinha entrevista lá que a gente estava falando? Tinha. No dia que a gente foi... Tinha a TV lá? Sim, representantes de várias emissoras. Normalmente, eles usam o que fica conhecido lá como o Salão Verde. Eles têm nomes não oficiais para os lugares e o Salão Verde ali é o que eles mais usam para fazer as liberdades. E vocês entraram em todos os salões ali? Vocês acompanharam onde é a CCJ, onde é a votação mesmo? A Comissão de Constituição e Justiça e as demais comissões, nós não adentramos. Então, nessa visitação, nós não adentramos, mas nós passamos em frente a elas. Então, assim, são salas em que são feitas, então, as sessões das comissões. Vocês foram no plenário. Mas nós tivemos os dois plenários, tanto na Câmara quanto no Senado. Realmente, foi uma luta para que nós conseguíssemos voltar o projeto e conseguir esse número de visitações num, entre aspas, intermediário de pandemia e não pandemia que foi, né? Então, nós estivemos em agosto lá e, realmente, a Loja Turismo, que nos auxiliou nessa viagem, foi de uma excelência para conseguir o que nós pudéssemos. Era para ter uma indivídua que eu não consegui. Justamente, foi uma pena. Mas não faltará oportunidade, né, professor? Quem sabe a OAB marca uns exames fora de... E me diga uma coisa, em relação à arquitetura do Congresso, né? Que a gente vê pela TV, uma assim, outra assim, parece uma panela. Como é que é aquilo ali? Você entra mesmo e o plenário está debaixo daquela estrutura, aquela arquitetura? O que vocês acharam daquilo ali? Sim. A arquitetura foi toda pensada para a Câmara mesmo, ela é a cúpula virada para cima, o Senado, a cúpula virada para baixo. A cúpula virada para cima, quando a gente foi, os guias explicaram que é um certo simbolismo para como a Câmara tem representantes diretos do povo ali, é ali que o povo vai ser ouvido. Então, é ali que todas as ideias vêm dali. O Senado já é uma coisa mais fechada, porque ali está para proteger os interesses dos Estados. Então, é uma coisa mais fechadinha, mais intimista, mas ali. O legal também é que no Senado, por conta da cúpula ser para baixo, quando você olha o teto, o teto é reto, né? Então, ele é um teto reto, feito pelo atos do vulcão. E, na Câmara, quando você olha, por conta da cúpula ser para cima, existe essa elevação. Então, o teto é para cima. É muito, muito interessante. Os dois tetos são feitos pelo atos do vulcão, que, na verdade, ele fez muita coisa em Brasília. Eu ouvi muito esse nome. É, a gente escutou muito esse nome, porque grande parte da decoração da arquitetura é feita por eles. Como que chama? Atos do vulcão. Atos do vulcão. A arte de Atos do vulcão estava em todas as instituições e todos os prédios. Sabe a nacionalidade dele ou não? Atos do vulcão. Ele é aqui do Brasil. Agora, brasileiro, né? É só o nome que é incomum, mas ele é brasileiro. Mas, assim, a simbologia do Congresso realmente é muito importante. Ali, a arquitetura feita, desenhada por Oscar e Nermay, foi muito importante. Como disse muito bem o Ramon, o ato das conchas seria uma levada para cima e outra para baixo. E até os prédios centrais que ficam anexos atrás, eles são dois. Como se fosse o World Trade Center, o antigo World Trade Center, eles são dois. E ali representam um H de humanidade. Até isso tem simbolismo. E no momento em que você entra pela Câmara ou entra pelo Senado, você verifica que os tapetes são de cores diferentes. Então, assim, o Senado, o tapete é azul, todo azul, e a Câmara é todo verde. Então, você vê a diferença até nisso. Então, você sabe quando você está na Câmara ou quando você está no Senado. Entendi. Ou seja, foi uma obra que deve ter sido muito cara, deve ter consumido muitos impostos, mas que não foi feito de qualquer maneira. Foi feito de uma forma pensada, planejada, com símbolos, com significados, que só quem entende é quem está lá e quem vivencia isso. Então, é muito interessante. Nós estamos no finalzinho do primeiro bloco. Eu vou chamar o intervalo. Depois a gente continua falando um pouquinho dessa questão do Congresso. Pessoal, está gostosa a conversa? Não sai daí. A gente volta já com um pouquinho do que foi essa visita dos alunos do curso Direito à Brasília. A gente volta já. Não sai daí. Quando a gente é pequeno, ainda não pode tomar decisões. Às vezes é bom. Mas às vezes não é. Porque, no fundo, todo mundo gosta de ser dono do próprio nariz. Aí a gente cresce e vai ganhando mais discernimento. A vida começa a apresentar novas escolhas. Algumas que só a gente pode fazer. Decisões que vão influenciar todo o resto das nossas vidas. Por isso, quando a gente encontra alguém capaz de ajudar, entender e respeitar nossas escolhas, lógico, fica mais fácil tomar decisão. E eu já decidi. Unifil. Você já decidiu. Você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nesse programa a gente está falando um pouquinho sobre como foi essa visita dos alunos do curso de Direito à Brasília. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho do Congresso Nacional, como foi a experiência deles de ir à Câmara, ao Senado. E agora a gente vai falar um pouquinho do Congresso, continuar falando do Congresso. E eu queria saber de vocês o seguinte, vocês sabem, Ramon, você estava falando, como que é a composição da Câmara e do Senado? Quantos deputados, quantos senadores? Na atual configuração do Brasil a gente conta com 81 senadores e 513 deputados. Esse número não é um número fixo e engessado. Pode mudar, depender do Brasil anexar territórios, criar estados. E hoje a gente conta também com o sistema bicameral. Então, apesar deles compartilharem o mesmo edifício, são órgãos diferentes. E o espaço é diferente. Vocês foram no espaço que a Câmara, como vocês falaram, que o tapete é verde, né? A Câmara é verde. Ou azul. A Câmara é verde e o Senado é azul. E o espaço do plenário do Senado. E que votações, assim, que vocês lá na hora lembraram que foi, que chamou bastante a atenção de vocês? Nossa, eu tô aqui, aqui foi votado um impeachment, aqui foi votado a constituinte, o que que na hora veio à mente, assim, lá no... O que mais chamou a atenção foi, a gente teve a lembrança de quando foi um impeachment e tinha muita gente em pé. O último impeachment ou o primeiro? Não, o último. O último. Eu já lembro muito do primeiro. Lá, a gente lembra que nas imagens tínhamos as pessoas em pé, os deputados em pé, e isso acontece porque não tem cadeira suficiente pra cada deputado, não tem 513 cadeiras lá pra votação. Então eles vão revezando quem senta na cadeira e vão votando. Isso foi onde? No Senado, vocês falam? Então, na Câmara houve o juiz de admissibilidade que o Joaquim está falando. E a curiosidade que ele chamou a atenção aqui é, realmente, são 513 deputados, mas não tem 513 cadeiras. Na Câmara? Então, deveria ter, mas não tem. Então, ou seja, a estrutura não dá essa oportunidade de ter as 513. Então, assim, como ele disse, realmente, muitos em pé ali e tal, que tinham 510 no impeachment da Dilma. Então, imagina, não tinha pra todo mundo sentar. Então, ou seja, eles faziam a votação em pé. Por isso que eles faziam aquela votação em pé. E já no Senado, não. Tem as 81 cadeiras. No Senado, aconteceu o julgamento da Dilma, ex-presidente do Brasil. Então, ali foi o julgamento. Então, nós vimos isso pela TV. É aquilo que ele lembra bem. Aquelas votações. E o que mais? E você, Sara? O impeachment também? Porque o impeachment está mais fresquinho na cabeça. Ele foi muito recente, né, professor? Mas uma coisa, na verdade, que me chamou a atenção foi quando a gente chegou, tanto na Câmara quanto no Senado, existe um lugar específico para uma mulher que ela era senadora e também foi deputada. E ela é tetraplégica. Então, ela só tem o movimento facial. E aí, para ela conseguir votar, existe um lugar específico onde ela é colocada com a cadeira e ela faz o voto pelos olhos. Então, é um voto ocular. Então, isso me chamou muita atenção porque ela já estava nessa época do impeachment também. Bem lembrando. Foi muito, muito interessante. Ou seja, eles tiveram e fizeram uma estrutura específica para ela e isso demonstra que essa estrutura tem que ser repetida no restante do Brasil, né, para que as pessoas com qualquer tipo de deficiência possam ter esse direito e, enfim, interessante. Isso é muito bacana, né, saber que fizeram uma estrutura para cumprir a legislação, né? Então, bem interessante. E em relação, tem várias outras perguntas aqui, mas tem alguma coisa curiosa que é quando você vai ao Congresso, na Câmara ou no Senado, tem uma coisinha que você pode mandar um cartão postal para uma pessoa de graça? É, lá cada ano tem um cartão postal diferente. Mas é em qual local? Na Câmara ou no Senado? Lá na Câmara. Na Câmara. Sim. Lá você pode mandar um... Cada ano tem um cartão diferente. Esse ano foi dos 200 anos da Constituição, da Proclamação da República. E você pode mandar para qualquer lugar do mundo, né? Não tem curso. Então, é um cartão que já é padrão deles. Padrão deles. Esse cartão é um cartão postal que você pode mandar para qualquer pessoa do mundo. Para qualquer lugar do mundo. Então, tem um endereço ali de graça. Tem um endereço, já pode mandar, escrever alguma coisa, endereçar para alguém. Eu, no caso, eu mandei para minha namorada. Chegou depois de umas três semanas. É um cara romântico. Três semanas, não vinha para acabar. Eu fiquei quieto. Três semanas. Mas a gente mandou para puxar aqui, ela de Londrina? Imagina se fosse para o Japão. Nossa senhora. Mas é muito legal, é muito bacana. É comemorativo, né? Ainda mais que esse foi especial. Então, é um serviço lá que na hora fica uma multidão tentando escrever lá, endereçar para todo mundo, mas... Deposita numa urna, né? Deposita numa urna e é mandado. E você mandou, Sara? Eu acabei não mandando, porque eu fiquei com medo de demorar muito. Você tem namorado? Tenho. E aí, eu sou um pouco ansiosa. Você ia assistir, ele vai ficar tirado. Eu sou um pouco ansiosa. Eu falei, vou fazer a assinatura. Assinei, entreguei pessoalmente. Mas foi um... Principalmente o meu namorado, que gosta muito de política. Foi um presente muito comemorativo. Ah, então você trouxe e entregou para ele. Trouxe para ele e entreguei. Ah, tá. Você não usou a caixa postal do Senado. E você, Ramon, você mandou para alguém? Eu também não mandei. Eu preferi... Você ficou para você mesmo. Sim, virou uma recordação da visita ao Congresso. Entendi. Que legal. E tem alguma outra curiosidade lá no Congresso? Olha, uma coisa que eu gostei muito foi que, apesar dos dois, tanto da Câmara quanto do Senado, serem no mesmo local, a divisória é perfeita. Então, eles não se misturam. Na verdade, para falar que eles não se misturam, o momento que você consegue visualizar os dois é na parte central, na entrada ali. Mas o restante é assim... É um prédio só. É um prédio só, mas vendo... Então, tem uma divisão, aqui é Câmara, aqui é Senado e quase não tem como... Exato. E externamente, as conchas demonstram bem essa divisão. Então, o Senado, para os seus 81 senadores, ele é bem menor. Então, no centro, você se sente muito mais aconchegante, muito mais, assim, pequeno. Já a Câmara é colossal. Justamente porque são 513. Também quis três deputados, com assessores, com um monte de gente. Então, assim, foi marcante para nós, porque é o ano que a Constituição fez aí, 34 anos, né? Então, ali marca muito para o estudante de Direito, aquilo que ele viu na história, que seria a Assembleia Nacional Constituinte, a nossa Constituição, né? Que aconteceu ali. Então, muitos momentos, como disse o Joaquim, Sara e Ramon, muitos momentos muito importantes do Congresso Nacional, né? Voltam, como você disse, Danilo, à mente, né? Porque eles estudaram isso durante o curso. E tem muita fotografia de pessoas importantes lá que foram para o Brasil ou, tipo, o Luiz Guimarães. A gente sabe que, né, foi o líder da Constituinte. Mas tem outras personalidades também, assim, que eles, ou não? Sim, ali, Tancredo Neves, tanto, né, do processo de redemocratização do Brasil, tantos outros passaram ali, mas o Luiz Guimarães é muito marcado ali. Tem uma estátua dele logo na entrada, então, assim, é... É a personalidade mais marcante lá dentro. O Luiz Guimarães, pela Assembleia Nacional Constituinte, realmente ficou muito marcante ali. Muito embora o prédio seja em 1960, década de 60, né? Nós estamos falando aí de 88, né? E o que você achou lá, Joaquim, em relação ao... Mais, assim, mais chamou a sua atenção? Mas uma curiosidade muito boa é aquela parte do Senado em que tem a bandeira. A gente vê na TV, eu achava que lá era uma bandeira. No plenário tem uma bandeira desenhada. Sim, mas na verdade é um carpete em que um dia um zelador desenhou uma bandeira lá no sentido oposto. E todo mundo gostou. E aí, toda vez que eles limpam lá, eles refazem esse desenho. Eles desenham novamente essa bandeira. Isso é muito interessante. Porque na TV a gente vê a bandeira. Sim. É uma arte que é refeita. O que você achou de curiosidade lá? Eu me atentei mais ao simbolismo do prédio mesmo, porque ele está localizado ali na Praça dos Três Poderes. Como é que é? Ele está no meio? É bem interessante que fica logo no final da esplanada e o Congresso está entre o Poder Judiciário ali, que fica de frente, também o Ministério da Justiça fica de frente. Então, assim, o Congresso, praticamente em todo lugar que você vai, você vê o Congresso. É a sensação de que o poder emana ali daqui a pouco da legislação. O Congresso, ele realmente é o prédio, como disse eles, é o prédio mais colossal que existe em Brasília. Que legal, pessoal. Muito bom. Acabou o nosso tempo. Senão a gente ia ficar conversando aqui, né? Mas obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem, que o curso de Direito da Unifil tenha feito uma diferença na vida de vocês, que auxilie bastante profissionalmente e que isso tenha sido não só um detalhe, mas algo de preocupação que a Unifil tem em relação aos alunos para poder mostrar como que a experiência prática, para a gente sair um pouquinho da teoria e ver o que acontece. Obrigado. Eu sei que agora o Ramon vai nos deixar, mas a Sara e o Joaquim vão continuar. E agradeço a participação de vocês nesse programa, tá? Obrigado. Pessoal, é isso aí. Não saia daí. A gente vai continuar nas nossas programações. Eu não posso esquecer de te lembrar, se você for fazer pós-graduação, venha para a Unifil. Nós temos um leque de opções em penal, em trabalho, em civil, perícias judiciais, imobiliário, notarial, previdenciário. Venha para a Unifil, preço cabe no seu bolso, qualidade você já conhece. Pós-graduação é na Unifil. O contato está aqui embaixo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Continua a nossa programação. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti